Se quiser aproximar um pouquinho mais o zoom Mas tá bom Quando ela chegou muito perto ela deu embaixada É Mas a perfeição não cansou não Eu tava com um passarinho aí cara, um sonhaço Peguei um sonhaço aí Só que o sonhaço também cantava como queria Não tinha muita facilidade, mas tá achando que eu não gosto de passar em beijo da hora Eu acho que ele é um sonhaço do coqueiro Não é um sonhaço do coqueiro azul Não é um sonhaço do coqueiro não Não, o coqueiro é meu ganho de óleo Ah então não é um sonhaço do coqueiro azul Acho que ele é azul Azul com sinusa Um sonhaço do coqueiro azul É um sonho do coqueiro azul Um sonho do coqueiro azul É um sonho do coqueiro azul E ela quer ir na hora e ela vai... Mas ela não pode fazer isso, né? Sem algumas coisas. Ela tem que fazer isso aí. Quando a presta bosta vai levar aquilo que importa tudo, né? Que depois de tempo vai levar o estado do médico, né? E a Coríntia dos Padrasêmicos, que a gente primeiro fala pra ninguém, e ela se preocupa com o nosso, ela não voltou no tempo do palácio, mas não voltou no tempo do tempo. Então, os poderes dela são loucura, tá? Galera, muito obrigada. Se vocês mostraram uma coisa que vocês entendem, se vocês entendem, se vocês entendem, saem todos os vídeos. Hoje a gente montou uma de quando, que a gente está com uma de fora, que a gente conhece, que a gente conhece, que a gente conhece mais chave, que a gente conhece, galera, que a próxima vai compartilhar o vídeo. Valeu! Fala, galera! Vocês sabem quem está aqui? Vamos falar com vocês no TV de onde. Estamos de volta com Mortal Kombat 11. E eu quero lembrando que nós vamos ter uma série completa Mortal Kombat 11. Então, a gente estava seguindo o capítulo com Mortal Kombat 11. Depois a gente vê, né, que quando a Blade morreu, a gente vê que o game e a X-Cana se aliaram à crônica, porque é mexer no tempo, e o grande objetivo dela é eliminar o Raiders. A gente está agora no Outworld, né, que é X-O-T-A, que é um novo canto, um novo superador da X-O-T-A. Ele assistiu a Milena, que tomou esse pro da Milena no último ano. Agora a gente está aqui e ele está no Coréia. Começa a história, ele meio que preencheu o Coréia, que era que está faltando. X-O-T-A. Então, opa, eu vou, claro, voltar para andar, mas deixa eu ver aqui um tiro, meu conforto, se inscrever, se inscrever. aqui é vir ao canal do Motocopate, eu vou, no Motocopate, todo dia, vou lá, nessa área, essa brincadeira aqui, e o catipo vai pra cima do Motocopate. Vou lá! O Cacero de uma equipe da polícia, e a razão de uma arrequisa do povo, vai recuperar. O X-O-T-A, o Cacero de uma arrequisa do povo, vai recuperar. Se me matar, o Cacero de uma equipe da polícia, e a razão de uma arrequisa do povo, vai recuperar. O Cacero, a sua equidade, a sua equipe, o Cacero, o Cacero, A palavra dele é a lei. A palavra dele é a lei. Nunca mais a esoterra vai sofrer o bruto. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Nossa, bora! Nossa, bora! É empurrada! Tem que tirar esse momento. Acesse o link na descrição do vídeo. 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 E aí... 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL